Galera, é o seguinte, recentemente tivemos o inesperado anúncio do novo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, o game que será o responsável por trazer de volta nessa franquia tão aclamada do Playstation 2. No entanto, podem haver alguns problemas que infelizmente não são capazes de tornar este jogo um verdadeiro fiasco, coisa que a gente quer fã dessa franquia, definitivamente não quer que aconteça, né? Então no vídeo de hoje vamos debater sobre estes problemas, então eu já peço que você deixe o like aqui embaixo, tá? Para apoiar o meu trabalho e verifique também se a gente está inscrito no canal, é de graça, você não vai pagar absolutamente nada e vai ser uma grande ajuda ao trabalho que eu estou me propondo a fazer aqui na plataforma, beleza? Enfim, vamos para o nosso debate, né? Bom, só recapitulando um pouco, o último game dessa franquia saiu lá nas quebradas de 2011, que foi o Dragon Ball Budokai Ultimate Tenkaichi, né? Esse jogo definitivamente não foi dos melhores, inclusive ele não conseguiu superar o sucesso do Budokai Tenkaichi 3, Então, após isso tivemos um grande ato de 12 anos, até que finalmente no último domingo, dia 5 de março de 2023, sem ninguém esperar, a Bandai lançou um trailer mostrando pela primeira vez o projeto do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, marcando o retorno dessa franquia que marcou tanta gente no Playstation 2. E é neste momento que surgem várias dúvidas. Afinal, será que ele vai quebrar os controles como fazia na época do Play 2? Hoje não, tá pessoal? É brincadeira. Dúvida mesmo é se esse jogo será bom ou não, né? Pois bem, obviamente ainda é muito cedo para se fazer qualquer especulação sobre sua gameplay, estilo de gráfico. Só para vocês terem uma ideia, até o atual momento deste vídeo, a gente nem sabe quais serão as plataformas a terem esse jogo, né? Obviamente, é muito improvável que o PC, PS5 e o Xbox fiquem de fora, mas ainda assim, não temos essa informação com exatidão. Porém, existe um debate que já podemos começar a formular, mesmo com a falta de informações, que são os problemas que podem surgir e acabar de vez com Budokai Tenkaichi 4. Seguinte, pessoal, o meu maior medo com esse novo jogo é que eles acabem jogando fora toda a essência clássica que tínhamos nos games antigos, e é que eu não estou sendo nenhum saudosista maluco que Ah, isso é bom antigo, hein? Lá no tempo, na minha época era... Não, não estou falando isso, tá? A questão é que sempre que trabalhamos com um jogo novo, para uma franquia que já está em hiato há tanto tempo, né? E que tem várias pessoas que cresceram jogando os clássicos, é interessante usarmos de base o que já deu certo no passado e aprimorá-la para o cenário atual, né? Ou seja, com isso você garante que funcionará bem e ao mesmo tempo não fica na mesmice dos jogos antigos. Então deve existir, né? Um meio termo entre os dois lados para criar um eventual jogo perfeito, entre aspas. Do contrário, caso eles queiram inventar demais, isso pode ferrar com toda a essência da franquia, e eles também podem acabar criando um jogo que não funcione tão bem. Lembrando que nem sempre usar a base antiga é garantia de sucesso. Temos, por exemplo, o recente caso do GTA The Trilogy, né? Que mantém o nome GTA, manteve tudo que os jogos clássicos tinham, né? Porém, eles executaram muito mal a parte gráfica e a construção dos games, fazendo com que essa trilogia fosse um completo fracasso. Então, no final das contas, só podemos torcer para que a Bandai faça um bom trabalho nesse projeto e faça jus à apelação nostálgica que eles acabaram criando, né? Outro problema que também pode acabar ocorrendo com o Budokai Tenkaist 4 é ele ser muito bem feito em todos os sentidos, né? E mesmo assim, não ser bom perante a comunidade. Porque, vejam bem, suponhamos que a galera da Bandai acabe mudando tudo desse game, fazendo com que a única relação dele com os jogos clássicos seja o nome. Mas, mesmo assim, faça um bom trabalho, né? Muito provavelmente, a comunidade não vai curtir tanto a ideia. Afinal, houve todo um apelo nostálgico. A galera está esperando um jogo que faça jus à franquia Budokai Tenkaist, né? Então, se cria uma expectativa relacionada a esse retorno, a tudo muito clássico, né? Os jogos antigos. E, no final, pode ser algo totalmente diferente. Então, pode haver esse problema, né? Da comunidade não encarar tão bem um jogo que mude tanta coisa assim. Então, do meu ponto de vista, esses são os principais problemas que podem abarcar o Budokai Tenkaist 3. Essa é a minha visão geral sobre o anúncio desse game. Acima de tudo, tá, pessoal? Eu espero que, de verdade, dê muito certo o lançamento desse jogo. Por tudo que essa franquia fez no passado. Porém, devemos ter sim um sinal de alerta ligado, né? Sobre esses problemas que eu mencionei aqui ao longo de todo o vídeo. No mais, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu peço que vocês não esqueçam de deixar o like, porque ajuda muito. E também se inscreva aqui no canal, tá? Pra você ficar ligado sempre que sair vídeos novos por aqui. E, basicamente, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e até a próxima. Fui!